Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos trabalhar esse kitzinho aqui de higiene. No vídeo de hoje vamos conferir a linha completa desse kitzinho aqui que ficou com 8 cm de altura, a escovinha com 9 cm e o creme dental com 10 cm e foi trabalhado com a linha Amigurumi tradicional. A lista de material por completo vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, então corre lá pra anotar tudo. Então meninas, qual o objetivo desse kitzinho aqui? Eu fiz ele no intuito de incentivar a minha filha a escovar o dente dela sozinha, que ela tem 5 anos e ainda não tá escovando o dente só. Então eu fiz esse kit aqui pra ensinar ela a colocar a pasta certinho na escova, a como proceder na escovação do dentinho e ela já tá fazendo isso. Então esse kit me ajudou muito a passar pra ela esse processo. Além disso, você também pode fazer esse kitzinho aqui pra presentear ao seu dentista, a mamãe que tá nesse processo também de ensinar ao seu filho como fazer esse tipo de escovação. E é muito bom esse kitzinho aqui, tá me ajudando muito nesse processo e eu tenho certeza que vai ajudar vocês também. Você pode também fazer chaveirinho depois, né, que a criança já tiver aprendido, né, todo o processo. Você pode fazer chaveirinho ou deixar pra ela brincar mesmo com as pecinhas. Então esse kitzinho aqui é muito rápido e fácil de fazer. Você pode fazer com qualquer linha, brincar com as cores, colocar o nome da criança aqui nessa avazinha branca aqui, você pode colocar o nome do seu filho no creme dental e fazer a brincadeira com eles. Eu tenho certeza que eles vão amar e aprender muito com esse kitzinho. Gostou? Quer apoiar o nosso canal e trazer mais coisas se for fazer assim pra você? É muito simples. Basta deixar o seu like que é muito importante pra o nosso canal. Assim o YouTube vai reconhecer que você tá gostando do nosso conteúdo e vai divulgar esse vídeo pra mais pessoas assistirem. Se possível, compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp, Facebook e se você quiser seguir o Artes em Linha e conferir os bastidores antes de cair aqui no canal, é só seguir a gente no Instagram Artes em Linha, o link vai estar aqui na descrição do vídeo onde eu vou deixar também todas as informações que você precisa saber sobre o nosso projeto e também playlist de outras aulas do nosso canal. Isso mesmo, tem várias aulinhas aqui no Artes em Linha gratuita pra vocês toda semana. Pra conferir essas aulinhas, você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação pra sempre que rolar aula nova, chegar a notificação pra você. Você também pode se tornar membro do clubinho Artes em Linha. Clica nesse botão aqui embaixo, seja membro e se torne membro do nosso canal. Se ficar com dúvida ou quiser sugerir qualquer outra aula, deixa nos comentários. Então, pra quem não me conhece, me chamo Daniela Luiz, sou artesã e professora aqui do canal. Sejam todos bem-vindos ao Artes em Linha. Vamos iniciar a nossa aulinha. Eu vou iniciar aqui pelo dente, vou iniciar pela base, que é essas quatro pontinhas aqui. Eu já tenho três prontas, vou fazer a quarta base com vocês. Tô utilizando a linha Amigurumi tradicional e agulha 2,5. A lista de matéria por completo vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, corre lá, anota tudo e vem pra cá fazer a nossa aulinha. Então, eu vou iniciar aqui com um anel mágico. E dentro desse anel mágico, eu vou trabalhar seis pontos baixos. Então, aqui eu já tenho três, quatro, cinco e seis. Vou puxar esse fio menor. Aperta bem. Vou pegar aqui um outro fio pra marcar o início das carreiras. E vou iniciar minha carreira 2. Na minha carreira 2, eu vou trabalhar um aumento pra cada ponto de base. A minha base tem seis pontos, então, aqui eu vou fazer seis aumentos. O aumento é dois pontos no mesmo ponto de base. Então, no primeiro ponto baixo, eu fiz dois pontos baixos em cima dele. No segundo ponto, eu vou trabalhar novamente dois pontos baixos. Então, aqui eu já tenho dois aumentos. Três. Quatro. Cinco. E seis. Aumentos. E essa carreira ficou com 12 pontos baixos. Agora, eu vou iniciar minha carreira de número 3. E a partir da carreira 3, eu vou fazer uma sequência de duas carreiras, cada uma com 12 pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar a carreira 3 e a carreira de número 4 e já volto. Incluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a carreira de número 5, trabalhando um ponto. E no ponto seguinte, um aumento. Vou repetir esse processo de um ponto e um aumento por seis vezes. Já fiz duas, falta quatro. E essa carreira vai ficar com 18 pontos baixos. Então, eu vou concluir ela e já volto. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a carreira 6. E na carreira 6, eu vou trabalhar 18 pontos baixos. Então, eu vou concluir essa carreira e já volto. Concluí a minha carreira, eu vou cortar o fio. Vou puxar ele aqui pra finalizar. Tudo que eu fiz nessa basezinha, você vai repetir por mais três vezes. Pra eu ficar aqui um total de quatro basezinhas. Então, aqui eu vou passar o meu fio. Vou pular um ponto. No ponto seguinte, eu vou sair com o fio de trás pra frente. Volto aqui no último ponto pelo meio, ó. Passando por cima pelo meio. Puxo pra ele ficar igual com os outros. E volto aqui pra trás pelo ponto que pulei. Aqui atrás eu vou prender esse fio. E ficou pronta a basezinha do nosso dentinho. O que é que vocês estão achando dessa aulinha? Fala aí nos comentários. Se você quiser sugerir outras aulas, deixa também lá nos comentários. Basezinha pronta. Agora, vamos juntar elas. Então, eu vou pegar aqui o fio. Vou passar aqui na minha agulha. Vou dar um nozinho aqui. Vou pegar aqui as basezinhas. Eu gosto de deixar a partezinha que a gente deixou com a emenda pra dentro. Então, eu vou pegar aqui, ó. Junto as duas. Em qualquer parte. Faço aqui, ó. De um ponto pra outro. E vou costurar. Costuro aqui, ó. Normal. Vou costurar quatro pontos. Então, aqui eu já fiz um, dois, três, e quatro. Nesse número quatro eu passo mais uma vez que é pra dar o nozinho. E corto o excesso. Vou fazer esse mesmo processo com esse aqui. E já costurei aqui as basezinhas, ó. As duas estão costuradas do mesmo jeito. Agora, eu vou juntar essas duas basezinhas assim. E pra isso eu vou fazer o quê? Vou vir aqui nesse ponto. Que é o ponto seguinte. Esse aqui eu costurei. Esse aqui é o ponto seguinte. Então, eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Nonde número cinco eu vou entrar com o meu fio. E faço a mesma coisa aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Nonde número cinco eu vou entrar aqui com a minha agulha. E vou costurar quatro pontos. Eu vou voltar nesse primeiro de novo. Vou pro próximo. Então, dois. Três. E quatro. Número quatro eu passo de novo. Que é pra dar um nozinho. Aqui eu corto. E vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Então, eu conto aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Entro com o fio. Aqui eu conto um, dois, três, quatro, cinco. E aqui também. Vai ficar um ponto no meio. Aqui, ó. Um ponto desse daqui. Um ponto desse. Um ponto desse. Um ponto desse. Então, quatro pontos no meio. Então, eu vou fazer aqui essa costura. Que é igual a essa daqui. E já volto. Costurei aqui o outro lado. Deu um nozinho igual. Fiz em todas as bases. Agora, eu vou fazer o quê? Vou vir nesse ponto que a gente deixou sobrando. E vou pro ponto seguinte do outro lado. Então, daqui pra cá. Como se fosse fazer um X. Novamente. Faz e aperta, tá? Que é pra fechar. Vou vir agora pra esse outro ponto aqui que sobrou. E pra o ponto do outro lado aqui, ó. Desse jeito aqui. Aperta bem. Pra fechar bem a basezinha. Não ficar nenhum buracozinho. Agora, eu corto o excesso. Esse fiozinho fica aqui dentro mesmo. E a basezinha do nosso denque, ó. Já tá pronta. Agora, vamos começar o corpinho do dente. Vamos iniciar agora o corpinho do nosso dentinho. Você pode prender em qualquer basezinha dessa. Só que tem que prender aqui, ó. No início. Então, eu vou vir aqui, ó. Já trabalhar com ponto baixo. E vou fazer nessa primeira base. Nove pontos. Então, aqui eu já tenho três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove pontos baixos. Vou pra aqui pro primeiro ponto da minha segunda base. E vou trabalhar nove pontos baixos. Então, aqui eu já tenho três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Vou pra próxima base. E trabalho mais nove pontos baixos. Então, eu vou repetir esse processo de nove pontos baixos por quatro vezes. São nove pontos pra cada basezinha. Então, aqui eu já fiz duas. Falta duas. Vou fazer as outras duas bases e já volto. Concluí a minha carreira. Essa foi a primeira carreira do corpinho do dentinho. E ela ficou com trinta e seis pontos baixos. Vou iniciar agora a minha carreira dois. E na carreira dois eu vou trabalhar cinco pontos. Então, aqui eu tenho dois, três, quatro e cinco. E um aumento. Vou repetir esse processo de cinco pontos. E um aumento por seis vezes. Já fiz duas, solta quatro. E essa carreira vai ficar com quarenta e dois pontos. Então, eu vou concluir e já volto. Concluí a minha carreira. Vou iniciar agora a carreira três. E a partir da carreira três eu vou fazer uma sequência de duas carreiras. cada uma com quarenta e dois pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar a carreira três e a carreira de número quatro. E volto pra gente continuar. E a minha carreira eu vou iniciar agora a carreira cinco. E nessa carreira eu vou trabalhar seis pontos baixos. Então, aqui eu já tenho três, quatro, cinco e seis. E um aumento. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco e seis. E um aumento. Vou repetir esse processo de seis pontos e um aumento por seis vezes. Já fiz duas, solta quatro. E essa carreira vai ficar com quarenta e oito pontos. Então, eu vou concluir ela e já volto. Concluí a minha carreira. Vou iniciar agora a minha carreira de número seis. E a partir da carreira seis eu vou fazer uma sequência de cinco carreiras. Cada uma com quarenta e oito pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar da carreira número seis até a carreira de número dez. E volto pra continuar. Concluí aqui a minha sequência. Vamos colocar agora o olhinho aqui no lugar. Pra mim colocar esse primeiro olhinho, eu fiz a marcação assim por cima. No meio aqui da basezinha. Entre as carreiras três e quatro, eu coloquei o meu primeiro olhinho. Contei sete pontos de espaço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No de número oito, eu coloco o segundo olhinho. E ele fica assim, ó. Bem certinho com as bases. Vou fazer agora o bordado aqui da bochecha e da boquinha. Então, vou pegar aqui a minha agulha. Vou vir aqui, ó. Aqui foi o ponto que eu introduzi, tá? O olhinho no ponto de baixo, de dentro pra fora. Eu vou passar o meu fio, deixar aqui um espaço pra arrematar. Vou contar aqui, ó. Com esse aqui. Um, dois, três. Um de número quatro. Eu vou introduzir e voltar aqui pro início. Venho aqui novamente. E, por último, eu já saio pra cortar o fio. Aqui atrás eu vou dar um nozinho. Um. E corto o fio. Vou repetir o mesmo processo do outro lado. Deixa eu colocar agora a trava. Esse olhinho aqui é o número nove, achatado. Mas você pode botar o número nove normal, o redondinho, tá? Aqui embaixo na descrição do vídeo eu tô deixando toda a lista de material, tamanho, toda a informação que você precisa saber sobre o nosso dentinho. Vou repetir esse mesmo processo do lado de cá, ó. Venho aqui no ponto. Embaixo, ó. Esse de cima eu coloquei o olho. No ponto de baixo eu vou iniciar o bordado. Vou contar aqui. Um, dois, três, quatro. Volto aqui pro início. No ponto de baixo. Novamente. E venho pra cá. Dou aqui um nozinho. E corto o fio. Agora, vou colocar a trava. E vou fazer a boquinha. A boquinha na mesma carreira. Na mesma carreirinha onde a gente fez a bochecha. Só que aqui eu vou fazer o quê? Vou pular esse ponto. No ponto seguinte eu vou introduzir a minha agulha. Deixo um espaço aqui pra arrematar. Pulo aqui, ó. Um, dois, três. No de número quatro eu vou introduzir a minha agulha. E vou sair aqui, ó. No meio da carreirinha de baixo. Passo aqui por baixo. Do fio. Cuidado aqui pra não perder o fio. Volto. Puxo aqui, ó. Pra ele ficar com esse sorrisinho. E aqui dentro. Eu amarro também. Se vocês quiserem cortar o excesso, vocês podem. Se não, pode deixar assim que tem problema não. E o bordado do nosso dentinho já ficou. Por agora, vamos continuar com o corpinho. Aqui é a carreira de número onze. Vou trabalhar um ponto baixo. E uma diminuição. A diminuição é a alça da frente do primeiro e do segundo ponto. Passo o fio pelas duas alcinhas e completo meu ponto baixo. Novamente, um ponto baixo e uma diminuição. Vou repetir esse processo de um ponto e uma diminuição por dezesseis vezes. Já fiz duas, falta quatorze. E essa carreira vai ficar com trinta e dois pontos. Então, vou concluir ela e já volto. Concluir a minha carreira. Vou iniciar agora a carreira de número doze. E nessa carreira eu vou trabalhar dois pontos baixos. E uma diminuição. Novamente, dois pontos baixos. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de dois pontos e uma diminuição por oito vezes. Já fiz duas, falta seis. E essa carreira vai ficar com vinte e quatro pontos baixos. Já vou começar a colocar enchimento nas basezinhas. Pra ficar mais fácil depois pra colocar no corpinho. E já volto. Comi a minha carreira. Já comecei a colocar o enchimento aqui. Vou iniciar agora a carreira de número treze. E na carreira treze eu vou trabalhar dois pontos. Um. E dois. E uma diminuição. Novamente, dois pontos. Um. E dois. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de dois pontos e uma diminuição por seis vezes. Já fiz duas, falta quatro. E essa carreira vai ficar com dezoito pontos baixos. Então, eu vou concluir ela e já volto. Concluí a minha carreira. Vou iniciar agora a carreira quatorze. Trabalhando um ponto. E uma diminuição. E uma diminuição. Novamente, um ponto. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de um ponto e uma diminuição por seis vezes. Já fiz duas, falta quatro. E essa carreira vai ficar com doze pontos baixos. Concluí a minha carreira. Antes de continuar, deixa eu fazer uma perguntinha aqui a vocês. Vocês têm alguma dificuldade na hora de produzir o seu amigurumi? Se tem, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar tirar a dúvida de vocês, tá bom? Então, vamos agora continuar aqui com a carreira de número quinze. É a nossa última carreira. E nessa carreira eu vou trabalhar seis diminuições em seguida. A diminuição é a alça da frente do primeiro e do segundo ponto. Passo o fio aqui pelas duas alcinhas. E completa o ponto baixo. Novamente, a alça da frente. A alça da frente. Passo o fio pelas duas alcinhas. E completa o ponto baixo. Vou repetir esse processo por seis vezes. Já fiz duas, falta quatro. Vou fazer as outras quatro e já volto. Concluí a minha carreira. Vou cortar aqui o fio que é pra finalizar. Vou prender aqui. Vocês estão gostando da nossa aulinha? Se tá gostando, deixa aí o seu like, que é muito importante pro nosso canal. Assim, o YouTube vai reconhecer que você tá gostando do nosso conteúdo. E vai divulgar esse vídeo pra mais pessoas assistirem. Agora, eu vou fechar aqui com um anel reverso. Vou passar aqui, ó. Na alcinha da frente de cada ponto. São seis pontos. Eu vou passar o meu fio de dentro pra fora. Em todas as alcinhas, tá? Gente, esse dentinho aqui, você pode usar ele tanto pra chaveiro. Tô puxando aqui o fio, ó. Que é pra fechar a basezinha. Continuando aqui. Você pode usar pra chaveiro, pra decoração. Usa aí a sua imaginação do jeito que você achar melhor. Aqui eu vou dar um nozinho. E passo com esse fio aqui, ó. Por dentro. Vou puxar aqui até sentir que esse nozinho, ó. Estralou. Que ele entrou pra dentro. Que é o nozinho que a gente dá na ponta. Corta aqui o excesso. E o dentezinho da gente já ficou pronto. Ele já fica, ó. Com o bordadozinho. Com o olhinho no lugar. E já fica todo prontinho. Prontinho. Agora eu vou trabalhar o lacinho. Vou trabalhar esse aqui na cor amarelo. Solar. As duas cores vai tá aqui na descrição do vídeo. E também no primeiro comentário fixo, tá? Pra facilitar pra vocês também. Então, eu vou iniciar aqui com o manel mágico. Agora eu vou subir duas correntes. Contando com essa primeira aqui. Eu tenho três. Vou dar uma laçada. E aqui dentro do anel mágico. Eu vou puxar o fio pra fazer um ponto alto. Novamente. Vou trabalhar três pontos altos no total. Agora eu vou fazer três correntes. E aqui no mesmo espaço, né? Dentro do anel mágico. Eu vou prender com ponto baixo. Vou subir três correntes. Dou uma laçada e faço novamente. Três pontos altos. Tudo dentro do anel mágico. Três correntes. E prendo com ponto baixo. Agora eu corto o fio com o espaço que dê pra enrolar no meio e costurar a peça. Vou prender aqui esse fio. Vou puxar esse anel mágico. Que é pra fechar o anel mágico. Aperta bem. Agora eu vou pegar esse fio aqui. Esse fio aqui. E vou enrolar de trás pra frente. Só aqui no meio. Apertando bem. No centro aqui. Não precisa enrolar muito não, tá? Você vai enrolar. Que dê pra cobrir o centro. Agora eu vou prender. Dá um nozinho aqui, ó. Dá um nozinho aqui. Tô usando aqui o fio que eu fechei o anel mágico com o fio que eu enrolei no centro. Dá um nozinho bem no meio mesmo do laço. Deixa eu dar outro nozinho aqui pra ficar bem. E o lacinho. Já ficou. Pronto. Agora vamos costurar aqui o lacinho. Já coloquei aqui a minha agulha. Eu vou fazer aqui a costura. Vou introduzir a agulha aqui, ó. Entre as carreiras 7 e 8. E vou sair entre as carreiras 8 e 9. Dessa forma aqui, ó. Subindo aqui na lateral do olhinho. Mas você pode costurar em qualquer canto também, tá? Não tem problema não. Só tô mostrando porque foi aqui que eu costurei o meu. Então, vou vir aqui, ó. Vou passar com a minha agulha aqui por trás. Daquela pazinha que a gente enrolou. Deixa eu só puxar esse fio aqui, ó. Dessa forma aqui. Aperta. Vou voltar aqui pelo mesmo espaço. Vou sair aqui embaixo. Aonde eu entrei. Vou passar também aqui por trás do mesmo jeito. Agora eu vou dar um nozinho aqui. Usando o fio que a gente fechou na mágica com o fio que a gente deixou pra cortar. Vou juntar as duas pontas, que é pra passar por dentro da peça. Então, vou botar aqui, ó. Vem aqui bem no pezinho, onde a gente fez a costura do laço. E passo com esse fio por dentro aqui, ó. Da cabeça. Vou cortar aqui o excesso. E vou pegar cola de silicone líquida. E vou passar aqui, ó. Por trás. Na parte do meio, tá? Só pra ela ficar bem fixazinha. Na cabeça. Mas costura, tá? Se você quiser, pode só colar direto. Mas eu prefiro que costura. Por quê? Porque se esse dentinho aqui for parar na mão de uma criança. E ela colocar na boca. Não vai descolar. E ela terminar engolir e se engasgar. Então, você costura primeiro. Depois você cola. E os dentinhos. Ficaram prontos. Vamos trabalhar agora a escovinha. Escovinha. Bem simplesinha, gente. Mas muito fofa. Eu fiz essa com a cor rosa. Vou fazer a próxima na cor amarelo. Só lá. Pra combinar com o lacinho do dentinho. E você pode fazer na cor que você preferir. Com a linha que você preferir. Caso queira usar o mesmo material. Na descrição do vídeo. E no primeiro comentário fixo. Vai estar a lista de material por completo. Pra você. Então, antes de continuar. Já vai deixando aí o seu like. Que ajuda bastante o nosso canal. Se possível. Compartilha esse vídeo. E vamos iniciar a base. Da escovinha. Que é essa rosa aqui. Com um anel mágico. E dentro desse anel mágico. Eu vou trabalhar seis pontos baixos. Então, tem um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Vou puxar esse fio aqui. Aperta bem. Que é pra fechar bem. Vou pegar um outro fio. Pra marcar o início das carreiras. E vou iniciar agora. A minha carreira de número dois. Na carreira dois. Eu vou trabalhar. Um ponto baixo. E no ponto seguinte. Um aumento. Novamente. Um ponto baixo. E no ponto seguinte. Um aumento. Vou repetir esse processo. De um ponto. E um aumento. Por três vezes. E essa carreira dois. Vai ficar com nove pontos baixos. Então, eu tô finalizando aqui a carreira. Finalizei. Vou virar o meu trabalho. E a partir da carreira três. Eu vou iniciar uma sequência. De dezoito carreiras. Cada uma com nove pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar. Da carreira três. Até a carreira de número vinte. Vou colocar enchimento. Até essa carreira. E volto pra continuar. Concluí aqui toda a minha sequência. Coloquei o enchimento. Agora, eu vou iniciar minha carreira de número vinte e um. E nessa carreira eu vou trabalhar um ponto. E uma diminuição. Novamente, um ponto. E uma diminuição. Vou repetir esse processo por três vezes. E um ponto e uma diminuição. E essa carreira vai ficar com seis pontos baixos. Tô fazendo aqui meu último ponto. Que é a diminuição. Agora, eu vou cortar o fio com espaço pra fechar a base. Prendo aqui esse fio. Vou completar aqui o enchimento. E já volto. Completei o enchimento. Agora, eu vou pegar a minha agulha. Aqui na alcinha da frente. De dentro pra fora. E vou passar em todas as alcinhas. Aqui eu tenho seis pontos. Então, eu vou passar nos seis. Passando aqui. Puxo aqui. Até fechar devagar pra não tolhar o fio. Vou dar um nozinho aqui na ponta. E passo com esse fio aqui pelo meio. E vou sair em qualquer parte. Puxo até sentir um estralozinho na mão. Que é quando o nozinho que a gente deu entra. Agora, eu vou tirar aqui. Cortar o excesso aqui. E a base da nossa escovinha já tá pronta. Vamos trabalhar agora a segunda parte da escovinha. Que é essa basezinha branca aqui. Então, aqui eu vou dar um nozinho. Vou subir aqui sete correntes. Tenho três, quatro, cinco, seis e sete. Vou pular primeiro e começo a trabalhar a partir da segunda corrente. E vou trabalhar aqui seis pontos baixos. Vai ser um ponto pra cada corrente. Então, aqui eu já tenho três, quatro, cinco e seis. Agora, eu vou fazer uma corrente. Vou virar o meu trabalho e vou iniciar a carreira dois. E na carreira dois, eu vou trabalhar seis pontos baixos. Então, vou concluir esses seis pontos e já volto. Concluí aqui a minha segunda carreira. Agora, eu vou fazer o acabamento pra contornar toda essa peça. Então, eu vou iniciar aqui com uma corrente. Aqui nessa segunda carreira, eu vou fazer aqui no primeiro ponto, um ponto baixo. Na minha primeira carreira, um ponto baixo. E na correntinha, um aumento. O aumento é dois pontos na mesma corrente. Agora, eu vou fazer quatro pontos baixos nas correntinhas. Então, eu tenho um, dois, três e quatro. Nessa última corrente, eu vou trabalhar um aumento. Agora, eu vou fazer um ponto baixo, que é aqui, ó, na carreira. Um aumento, que é aqui, ó, no início. E vou finalizar a carreira com cinco pontos baixos. Então, aqui eu já tenho dois, três, quatro e cinco. E essa carreira ficou com dezoito pontos. Agora, vamos trabalhar essa carreirinha aqui. Eu vou ensinar uma forma pra vocês fazerem aqui. Se você sentir dificuldade, você pode trabalhar essa primeira carreira usando a alcinha de trás de cada ponto. Vai fazer dezoito pontos baixos. Então, aqui atrás do ponto da gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem, esse aqui é o meu primeiro ponto. Tem uma alcinha que fica aqui atrás, ó. Tá vendo? Cada ponto, ó, tem essa alcinha. Tá vendo? Todo ponto tem essa alcinha. Então, a gente, em vez de trabalhar na alcinha de trás, vai trabalhar, deixa eu pegar aqui, ó, usando essa alcinha que tem aqui, ó. Então, eu venho aqui e faço meu ponto baixo. Deixa eu só a gente aqui. Próximo ponto, vou pegar aqui, ó, na alcinha do próximo ponto. E faço um ponto baixo. Então, nessa carreira, eu vou trabalhar só utilizando essa alcinha. Dezoito pontos baixos. E na frente vai ficando esse acabamento, ó. Então, tá vendo? Esse acabamento aqui, como se eu tivesse trabalhado pontos baixíssimo, contornando toda a peça. E não fica aberto, ó. Tá vendo? Não fica aberto as laterais. Então, vou fazer aqui dezoito pontos baixos usando essa alcinha de trás. Caso você tenha dificuldade, usa só essa alcinha aqui, ó. E já volto. Concluir a minha carreira, agora eu vou trabalhar normal, pegando as duas alcinhas, dezoito pontos baixos. Então, vou concluir essa carreira e já volto. Concluir aqui a minha carreira, vou cortar o fio com espaço pra costura. Vou puxar pra finalizar. Vou tirar aqui o marcador. Vou pular um ponto no ponto seguinte, vou passar esse fio de trás pra frente. Vou voltar aqui, ó, no meio do último ponto. Puxo esse fio até ele ficar igual com os outros e volto aqui pra trás pelo ponto que pulei. Aqui atrás eu vou dar um nozinho. E finalizamos a basezinha da nossa escova. Agora, vamos juntar as duas bases pra montar a escovinha. A costura é bem simples, você coloca aqui o alfinete só pra não sair na hora da costura. Vou introduzir aqui a agulha, ó, passando pela base. E pelo meu ponto... Na base da escovinha. Eu entrei aqui e saí aqui. Aonde eu saí, eu vou entrar novamente. E vou aqui, ó, pro ponto seguinte. Novamente, entra onde eu saí, saio no ponto seguinte. E no ponto seguinte. Aqui na escovinha. Agora, eu vou começar a descer aqui, ó, na lateral. Então, eu vou entrar aqui e vou pra carreira de baixo. E no ponto seguinte. Sempre voltando no ponto aqui. Saí. E indo pro próximo ponto. E assim, eu vou costurar toda essa basezinha da escovinha. É uma costura circular. Quando faltar bem pouquinho pra finalizar a costura, eu vou colocar enchimento. E volto pra finalizar com vocês. Então, eu vou concluir aqui essa costura e já volto. Finalizei aqui a minha costura. Agora, eu vou vir aqui, ó. Vou voltar no último ponto que eu costurei. Vou dar um nozinho. E volto com esse fio por dentro. Pode ser aqui por dentro, por dentro da escovinha, por onde você achar melhor. Só pra esconder esse fio. Agora, eu corto o excesso. E a escovinha ficou pronta. Olha como fica fofa. Vamos trabalhar agora o creme dental. Eu fiz esse rosa. Esse próximo aqui eu vou fazer na cor amarela. Mas eu vou iniciar com a cor branca. Então, aqui eu vou iniciar com o anel mágico. E vou trabalhar seis pontos baixos. Então, aqui eu já tenho três, quatro, cinco e seis. Vou puxar esse fio menor. Aperta bem. Vou pegar um outro fio pra marcar o início das carreiras. E vou iniciar a minha carreira dois. A minha carreira dois, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou pegar essa alcinha de trás. Com a outra alcinha que tem aqui atrás, ó. Vou trabalhar pegando essas duas alcinhas. Por quê? Porque se eu pegar essas duas alcinhas. Eu vou manter minha peça assim, ó. Fechadinha, sem nenhum espaço. Então, eu vou pegar essas duas alcinhas aqui, ó. Então, eu vou trabalhar aqui, ó. Na alça de trás. Com a alça que tem dentro. Então, eu vou puxar o fio e vou trabalhar um ponto baixo. No ponto seguinte, a mesma coisa. Alça de trás. Alça de trás. E vou trabalhar agora um aumento. Então, são dois pontos nesse mesmo ponto aqui. Então, aqui eu já tenho um ponto e um aumento. Próximo ponto. Pegando as duas alcinhas. Um ponto. Próximo na alça de trás. E aqui na alça de trás. Um aumento agora. E por último. Pegando aqui a alça de trás. E a outra alcinha que tem atrás. Um ponto baixo. E um aumento. Então, eu vou pegar aqui na alça. Na alcinha aqui também. E nesse aqui eu trabalho um aumento. Então, nessa carreira dois, trabalhei na alça de trás. Um ponto e um aumento por três vezes. E essa carreira ficou com nove pontos. Agora, eu vou iniciar minha carreira três. Trabalhando normal. E a partir dessa carreira, eu vou fazer uma sequência. De duas carreiras. Cada uma com nove pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar a minha carreira de número três e a de número quatro. E volto pra continuar. Concluí a minha sequência. Já cortei aqui o fio pra fazer a base de troca de cor. Então, eu vou puxar aqui o fio. Sempre que for trocar a cor e finalizar, a gente vai trabalhar dessa forma. Vou pular aqui um ponto. No ponto seguinte, saio com o fio de trás pra frente. Volto aqui no último ponto por cima, na parte do meio. Puxo pra esse ponto ficar igual com os outros. E volto aqui pra trás pelo ponto que pulei. Aqui atrás, eu vou prender esse fio, dando um nozinho. Dou um nozinho aqui. Só vou cortar aqui o excesso. Agora, eu vou trabalhar com o fio amarelo. Vou iniciar agora minha carreira cinco. Vou dar um nozinho aqui. E na alça da frente, vou aqui nesse mesmo ponto agora que eu fiz aqui. Na alcinha da frente, eu vou prender esse fio já com ponto baixo. E no mesmo espaço, trabalho mais um ponto baixo. Então, aqui eu tenho um aumento. Na alça da frente seguinte, um aumento. No próximo ponto, na alça da frente, um aumento. Então, nessa carreira de número cinco, eu vou trabalhar aqui por nove vezes, um aumento pra cada ponto. Então, essa carreira vai ficar com dezoito pontos baixos. Então, eu vou concluir essa carreira, trabalhando um aumento na alcinha da frente. E já volto. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número seis. E nessa carreira, eu vou trabalhar dois pontos e um aumento. Novamente, dois pontos e um aumento. Vou repetir esse processo de dois pontos e um aumento. Por seis vezes, já fiz duas, falta quatro. E essa carreira vai ficar com vinte e quatro pontos. Então, eu vou concluir e já volto. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número sete. E a carreira sete, eu vou trabalhar vinte e quatro pontos baixos na alcinha de trás. Só que, eu vou pegar nessa alcinha que tá aqui, ó. Aqui eu tenho duas alcinhas, né? Aqui tem dentro da peça, eu vou trabalhar nela. Caso você tenha dificuldade, você pode trabalhar nessa alcinha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês melhor, pra vocês não ficarem com dúvida. Cada ponto, ó, tem essa alcinha aqui, ó. Tá vendo? Tem essas alcinhas aqui. Então, eu vou trabalhar nessas alcinhas aqui. Porque aí, eu fico nesse acabamento aqui já livre na minha peça. Mas, caso você tenha dificuldade de trabalhar nessas alcinhas, você pode trabalhar nessa alcinha aqui. Vinte e quatro pontos baixos. Então, eu vou vir aqui, ó, na minha primeira alcinha. E faço meu ponto baixo na minha próxima. E assim, eu vou trabalhar por toda a carreirinha. Então, eu vou concluir essa carreira e já volto. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número oito. E a partir da carreira oito, eu vou fazer uma sequência de cinco carreiras. Cada uma com vinte e quatro pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar da carreira oito até a carreira de número doze. E volto pra gente continuar. Concluí aqui a minha sequência. Agora, eu vou cortar o fio pra trocar de cor. Vou puxar aqui e vou repetir a mesma base que eu fiz aqui. Que é pra fazer a troca de cor. Vou pular um ponto. No ponto seguinte, eu vou sair com o fio de trás pra frente. Vou voltar aqui no último ponto, na parte de cima. Puxo pra ficar igual com os outros. E volto aqui pra trás pelo ponto que pulei. Aqui atrás, eu vou prender esse fio. Vou cortar aqui o excesso. E agora, eu vou pegar o fio na cor branca. Vou dar um nozinho. E vou prender aqui, nesse ponto que a gente acabou de fazer. E vou iniciar a minha carreira de número treze. E a partir da carreira treze, eu vou fazer uma sequência de quatro carreiras. Cada uma com vinte e quatro pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar da carreira treze até a carreira de número dezesseis. Vou arrematar o fio igual eu fiz aqui com o amarelo e volto pra continuar. Concluí a minha carreira. Já arrematei o fio. Agora, eu vou pegar aqui o fio na cor amarela novamente. Vou prendê-la aqui já com ponto baixo. E vou iniciar a minha carreira de número dezessete. E a partir da carreira dezessete, eu vou fazer aqui uma sequência de nove carreiras. Cada uma com vinte e quatro pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar da carreira dezessete até a carreira de número vinte e cinco. Vou colocar enchimento e volto pra gente continuar. Concluí a minha sequência. Agora, eu vou fechar essa basezinha aqui. Vamos trabalhar agora a carreira vinte e seis. Então, eu vou introduzir aqui a agulha no ponto seguinte e no último ponto que eu fiz aqui, ó. Vou passar o fio que vem do novelo pelas duas partes e faço ponto baixo. Próximo ponto, da mesma forma. Passo de um lado pro outro. Puxo o fio passando pelas duas partes. E completo meu ponto baixo. E assim, eu vou trabalhar até finalizar a minha carreira. Um total de doze pontos baixos pra fechar a basezinha aqui do creme dental. Então, eu vou concluir essa carreira e já volto. Concluí a minha carreira. Vou cortar aqui o fio. Vou prender aqui. Vou passar aqui por trás de alguns pontos. E por dentro da peça. Vou cortar aqui o excesso. E ficou pronto o creme dental. Então, nessa partezinha branca aqui, eu usei canetinha permanente. Mas eu aconselho que use canetinha pra tecido. Pra você colocar o nome que você quiser nessa partezinha branca aqui. Pode colocar o nome da criança. Tenho certeza que elas vão amar ter o nome dela no creme dental. Ou coloca aqui, ó. Creme. Eu vou continuar aqui, né? E tá pronto. Finalizamos a nossa aulinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilha esse vídeo. E fala aqui nos comentários o que você achou dessa dica. E até a próxima aula. E até a próxima aula.